Ele quer saber, dentro da questão 628, que a gente acabou de falar, se existem diferentes entendimentos sobre a verdade. O que a gente pode falar sobre isso, Jorge? Existem diversos entendimentos sobre a verdade. Se você pegar os três maiores povos que estiveram no mundo antigo, você vai ver que a estrutura do pensamento humano está calçada em três grandes povos, romanos, gregos e hebreus. Eles fizeram os pilares do conhecimento. E cada um deles tinha uma visão diferente do que fosse a verdade. Para os romanos, verdade, em latim, se chama veritas. E é a capacidade de bem representar um ato acontecido. Uma coisa que aconteceu, se eu consigo contar aquilo de maneira exata, então isso é a verdade. Então, para os romanos, verdade é falar aquilo que aconteceu de maneira correta. Quanto mais próximo do que aconteceu a gente fala, mais verdadeiro é um ato. Veja como é muito parecido com o conceito jurídico de verdade. Você conseguir dizer aquilo que aconteceu. Já os gregos tinham um conceito diferente do que era a verdade. Em grego, verdade se chama aleteia, que significa a capacidade de bem descrever alguma coisa como ela é. como ela é, ou o que ela não é, ou o que é, ou o que não é. O que é, é, e o que não é, não é. É essa que é a característica da verdade. Se eu pego uma coisa e consigo defini-la exatamente como ela é, e digo como ela não é, isso é verdade. E os hebreus? Os hebreus diziam que o que existe na nossa realidade objetiva pode não ser tão verdadeiro. Aquilo que nós estamos percebendo pode não ser a verdade, aquilo que você pode ter com maior convicção. Mas a verdade mais verdadeira para o judaísmo é a emuná. Emuná significa o que virá, a promessa. Esse é o sentido de verdade para os judeus. Então, enquanto os romanos olhavam que a verdade era exprimir o passado, os gregos exprimiram o presente, para os hebreus era o futuro. A compreensão do que viria, as suas promessas, suas profecias. Eles viam tão ardentemente as certezas das suas promessas que foi isso que fez com que o povo suportasse todas as injunções dos cativeiros da Babilônia, das opressões feitas pelos macedônios, do cativeiro feito também pelos romanos. Todos esses processos estavam calçados da ideia de que a promessa seria o grande instrumento que daria aos homens a condição de sobreviver a isso. Então, a verdade vai sendo lida de forma distinta por cada povo. E quanto mais a gente vai avançando na busca de entender o que ela seja, nós vamos nos aproximando do conceito apresentado por João, no seu Evangelho, quando diz que o conhecimento é que conduz o homem à compreensão de todas as coisas. aonde ele diz que a libertação da criatura humana está relacionada fundamentalmente com a sua capacidade de entender o que se passa. Enquanto nós não compreendermos que somos almas imortais a caminho da felicidade e que o amor é o instrumento único que nos dá acesso a essa felicidade, nós não encontraremos a condição de sermos verdadeiramente almas libertas. Só quando soubermos, sou uma alma imortal, meu destino é a felicidade e o acesso à felicidade é pelo amor é que eu me liberto das minhas injunções humanas e caminho a passos largos na direção da minha integração com os propósitos superiores da vida.